Platini, tentou entrar na conta, hoje estava suspenso Platini, tomou o ban, Platini, opa, cadê você? Oh, achado, 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 ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, Platini, volta pro lobby, filho de Cristo, aprende a cair, meu filho, partidinha do mestre, estava no top 51, morreu no 51 Platini, meu Deus do céu, 70 pontos, certeza, partida do mestre, esse cara, tropa, me adicionou, eu aceito ele, mas esse cara me xingou muito, mas me xingou muito, Ele não era partida do mestre dele, mas era partida do, do Dima 3, ele estava muito, nossa, ele estava muito bravo, porque ele disse que nunca tinha pegado mestre, é, Dima 3, era a primeira vez, e eu ranqueei o Dima 3 dele, ha, Platini, Ó, quem não for inscrito no canal, já corta, se inscreve bem, não custa nada, aperta e se inscreve aí, deixa o seu like de Cristo, comenta no vídeo, compartilha com seus amigos, tamo junto, é nóis, Tem que pegar essa ump aqui, mas eu vou, é empecilho aqui, só vou ficar com a blusa velha mesmo, tem que ficar bem estreito, que ultimamente caí aqui no silica, e tá muito complicado, cara, sempre cai muita gente, Jogando estilo hack hoje, só capa, filho, só vale matar com capa, opa, alfa pelão, achou o P40, agora corre, achou a mina, P40, é melhor que nada, né, achou o P40, a mina terrestre, meu amigo, primeira coisa, larga aqui, corre no pneu, coloca a mina lá, Pode não dar tempo de você colocar depois, um segundo a vez que você demora aqui, o cara vem aqui em cima e sobe, Opa, já ativei, Platininha, olha o cara, Platininha, entendeu? Ai, minha cabeça, ai, tira, volta pro lobby, Platine, Não adianta ficar assistindo, cara, se você já perdeu o ponto, demorar pra quitar ou não quitar, quitar no final ou quitar, agora vai dar na mesa, Não adianta, olha o GELIN, mano, olha o GELIN, Platininha, Ô, filho de Cristo, se inscreve no canal, se inscreve no canal e compartilha bem, O Platininha, eu tô sabendo que você ia tentar entrar na sua conta hoje, que tava suspensa, Platininha, Eu tô sabendo, você tá procurando um vídeo no YouTube aí, como é que, é, como é que desbanha a conta, né, Não adianta, Platininha, eu falei, não usa hack, velho, não usa hack, não vai demorar, mas uma hora você vai perder sua conta, velho, avisei, Agora o arrependimento baixo, né, a conta gemada, perdeu tudo, gastou dinheiro, perdeu tudo, perdeu até a calça angelical que tinha, É isso aí, tropinha, Uma hora a casa cai, tava bom estragando os outros, o jogo dos outros, não tava? Ih, velho, tava rindo de nóis, tava um capa de nóis, ficava rindo, hehehehe, Só aquela risada de retardado lá, hehehehe, tava rindo de nóis, que dava um capinha, fazia nós perder ponta, agora tá aí, agora nós rirmos com vocês, Usou hack, se lascou, meu amigo, só lamento, Agora é criar outra ponta e começar do zero, fio, tamo junto, é nóis, Mas ainda tem muito hack, tropa, tem muito hack na partida ainda, Tem muito mesmo, e é os mesmos hacks de anos, dos que estavam usando anos, Galena baniu bastante, mas ainda tem, tem muito, tem muito, demais, demais da conta, Agora tô ficando com o Ford meio direto, porque, tô ficando com o Ford meio fixo, né, porque daí se eu ver que tem hack na partida, Eu já, opa, eu vou puxar o capa, não foi, platininha, dá o capa, platina, dá a cabecinha, platininha, Platininha, ó, a cabecinha, moço, pegar, ó, pegar um coverzinho aqui, Vou tentar ruxar nele, porque é o seguinte, nós não podemos morrer agora, se não é morrer agora, meu amigo, Já era o mestre, adeus mestre, a partir do que eu tô jogando, às quatro e meia da manhã, tropa, Só pra vocês terem uma ideia, o cara é muito complicado, velho, eu não posso, É ruxar nesse cara agora, porque eu vou acabar morrendo, opa, ó, o gelinho, moço, Ele provavelmente tá com aquela 12 nova, e eu tô com o colete, eu acho que 3 ou 2, né, colete 3, Então se eu ir ruxar nele, e me der um tiro com aquela bosta, aquela nova lá, Aquela nova 12 vai me matar, meus pontinhos já era, Falando nisso galera, essa nova 12 também, se a galera não arrumar isso aí, Tirar um pouco do dano dela, já era, cara, Vai acabar com o jogo essa bosta, porque essa arma tá muito, velho, Tá um lixo, essa arma tá literalmente um lixo, velho, É um tiro, cara, você tá com o colete 3, ela arranca 180, Até a WM perdeu pra ela, que ela arranca 180, a W arranca 150, no colete 3, E você tá com o colete 4, blindar, dá 2 tiros e ela mata, vai dar na mesma, Tem 40 pra matar, só se der capa, velho, 3, 2, 3 capa seguido, opa, tão trocando tiros, eu vou tentar roubar uma kill, Acelera, velho, acelera, acelera muito, acelera, 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 Júnior, acelera, Olha o capim, moço, caramba, Platina, tá com medinho de perder os pontinhos, Platina, Platina, olha os pontinhos, Cadê você, Platina? Eu sei que você tá aí, velho, eu sei que você tá aí, Vai, dá cara, dá, opa, baixa a cabeça, moço, Vai acabar tomando um capim por trás do muro aí, Alfa do céu, Alfa, não, pode morrer agora, Jogar esse giro aqui, já jogar aqui, já fica esperando, Vai, dá cara, Platina, dá cara, Porque você vai tomar aquele capa, dá cara, Platina, dá, Cadê você? Platininha, cadê você? Ai, meu Deus do céu, olha a nova 12, Filha da mãe, corre, Alfa, corre, Alfa, Corre, Alfa, nova 12, meu Deus do céu, Essa arma é muita pelona, Meu Deus do céu, o caminhão foi capa ainda por cima, Ó, lá vem ele, lá vem ele, vem Platina, vem, Vem Platininha, você vai tomar aquele capinha, Platina, Vem, 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 vai, o Alfa hoje tá usando Um hacker, rapaz, respeita, vem, vem, Platina, Não, Platininha, Platina, não é assim, Platina, Vem tranquilo, velho, vem tranquilo, Não é assim que faz, Platina, vem tranquilinho, Vem de boa, cara, Não vem afobado não, Platininha, Não é porque você dá um capim, você vai matar o Alfa, não, rapaz, Respeita, deixa eu rirar três kits, Dá um tempo de ter rirar cinquenta kits ali, velho, Demorou demais, Ó, cogumelha nível, o Corrado nem pegou, Ali na verdade ele nem sabe oito, Opa, olha só, velho, Full três aqui, tropa, Tá maluco, velho, Olha isso, mano, Full três, cara, agora sim, Coronha três, Toque três, Ah, tem até pistolinho de onça aqui, Ó, vou pegar aí, ó, Toma maluco, Nossa senhora, tem oito balas, velho, Silencio, caraca, silenciador, velho, Nossa, esse loot aqui tá, Tá full, velho, tá mega full, Se loot, Fica loot andando no lugar, Que tô de boa, tô com o Ford full, Tem o Alok, tem a fogueirinha, Eu já vi loot bom, Platina, Mas igual esse seu, Cê tá doido, Mas então é isso aí, tropinha, Vamos indo pra safe, então, Procurar mais uma silvinha, Então vamos, Três pulas, Mas já dá pra pegar a pontuação máxima, Deixe que fique pelo menos no top 10, Aproveitando também, Pra quem não me segue no Instagram lá, Eu criei um Instagram de Free Fire lá, Play Alpha e YouTube, o nome, Procura lá, segue nóis lá, Tamo junto é nóis, É, pra cá não tem mais ninguém, Não tem mais nada, Eu já tô bem full também, Não preciso de quase nada, Preciso de um capacete só, Dependendo se for uma P40, E tomar dois capas já era, né, O primeiro vai terminar de arrancar, E o segundo vai dar o capa máximo, Que é o 145, Aí já era, Matou o Alpha, Munição, é, tô banhando munição, Munição, Só procurar gelo mesmo, Vê se acha mais gelo, Tô com nove, Mas quanto mais gelo é melhor, Gelo é igual, Não vou falar, Platininho, Já tem sobre esse dele, Né, Platininho, Platininho, Será que tem alguém pra cá, Tem alguém trocando tiro aqui, Opa, já vi você aí, Platininha, Platininha em cima da placa, Meu Deus, Não faz isso não, Platininho, Não faz isso não, Não cai em cima da placa, Platininha, Véio, Olha, Top 22, Isso é porque eu não vim direto pra cá, Se tivesse vindo direto pra cá, Você ia morrer no top 50 também, Eu sempre olho aqui, Sempre, Sempre, Jogar solo, É só olhar em cima dessa placa, Sempre tem gente, Tem bastante gelo, Coloca um gelo atrás pra segurar aqui, Mirou na cabeça, O bala, Deitei, Platininha, Volta pro lobby, Platininha, Platininha, Eu amei, Você quer cair em cima da placa, Não faz isso comigo, Platininha, Eu também sou platininha, Não me envergonha não, Meu amigo, Não cai em cima dessa placa, Eu já falei mil vezes, Mentira, Eu já falei uma vez, Mas é sério, Não cai em cima da placa não, É de tempo perdido, Agora não ganhou ponto, Com certeza perdeu, E a única coisa que ganhou foi tempo perdido, Cara, Não tem ninguém pra cá, Velho, Opa, Eita, Morri igual a bosta, Platininha, Não faz com, Velho, Não faz comigo não, Por que esse cara tava vindo pra cá, Que tava fora da safe, Velho, Esse nome é bem esquisito, E só deu o capa também, Bom, Eu também puxei a arma errada, Né, Velho, Tinha que ter puxado, Puxado até com a renda, Eu teria matado ele, Mas puxei a arma errada, Ou pelo menos, Se tivesse que jogar, Um aqui, Vê esse teletro, Que se for, Velho, Oh, Meu Deus, Pois eu teria que jogar, Um gelo, Pra poder trocar a arma, Eu também pegue a arma errada, Partido do mestre, Morri no top, 19, Top 18, É, Top 18, 17, Morri, É, Vamos ver se esse cara, Que é rápido, Mas acho que não é não, Em, Pronto, Bom, Ele tava vindo pro lado que eu tava, Ele tava vindo com a arma na mão já, Né, Bem complicado isso aí, Mano, Não sei não, Vim, O cara tava vindo fora da safe, Pro lado que eu tava, E eu não tinha dado, É, Bom, Ele deu o tiro lá, Mas tava com o silenciador, Não tinha, Tô, Não ia ter como, Ele sabe onde eu tava, Mas tava vindo, Reto pra mim, Já tava vindo com a arma na mão, Né, Eu tava negativo do morro, Já sabia que eu tava ali, Mas pra ser, Mesmo que seja, Ah, Que é muito boot, Cara, Olha isso, Mano, Meu Deus, Como é que eu morri pra um cara desse, Mano, Não sei quem morri pra um cara desse, Ó, Ele sabe onde os cara tá, Troca, Não tem ninguém atirando ali, Ele sabe onde os cara tá, Mano, Acho que é hack mesmo, Vai lá, Falando, Ele sabe onde os cara tá, Não decide se pegar, P4, Olha isso, Meu Deus, Como é que pode ser ruim desse jeito, Meu Deus, Platina, Como é que eu morri pra isso, Olha isso, O cara já, O cara saiu dali, Tem uma meia hora, Ele tá lá, Atirando, Olha isso, Olha esse, Platina, Meu Deus, Olha o nome disso, Que veio eu morrer? Que isso, Cara, Que isso, Não, Não vou mais assistir, Vai lá, Fale a fé, Eu acho que eu já peguei meu mestre, Tropzinha, Já, Eu acho que já peguei meu mestre, Só precisava de quinto ponto, Com certeza, Bom, Matei 4 né, Então provavelmente, Peguei meu mestre, Não, 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 Um ponto não, Garena desgraçada, Eu te odeio Garena, É isso aí Tropzinha, Mas eu já peguei meu mestre, Se inscreve no canal, Tchau, Obrigado,